Salve, salve pessoal, beleza? Santanão na área, rapaziada, hoje vamos testar aí o nosso Rally Adventures e a nova DLC do Forza Horizon 5 Tá todo mundo aí ansioso pra essa DLC de Rally, Rally Adventures ou Aventuras de Rally, né? Traduzindo aí Tô aqui no meu RS6 Avent, Audi RS6 Avent, tô aqui na minha residência, na minha humilde residência, já tão bem perto ali do mapa aqui, bem perto do Rally Adventures A gente vai lá, né? Vão dar aquela nossa bandinha já pra testar sabe o que? O Anti-Lag, rapaziada, lançou também ontem, ó Olha que lindo, olha o som, nossa senhora Nossa senhora, tá muito bom Bora Meu Deus Ah, agora... Ué, caramba, patinho Não sou bom de motora não, hein Cara, eu gosto muito desse carro Foi um dos primeiros que eu peguei e tunei depois do Supra, né? Ele é muito lindão Tá explodindo tudo Cara, será que essa DLC vai ser boa? Sabe o que eu tô com medo? Chegar lá Tô com medo de chegar lá e pedir pra instalar alguma coisa, velho Daí eu vou ter que dar um corte no vídeo aí Pra falar nisso eu vou ter que dar uma mexida nas configurações Eu gosto, nesse jogo eu gosto de ficar dando umas bandinhas, sabe? Aí eu desativo tudo, ó Desativo o HUD, eu desativo o ponto de frenagem Mas eu vou ativar porque... Ah, e outra, eu vou jogar no controle, né? Vou arrumar aqui rapidinho, rapaziada Só pra não passar vergonha ali Acho que é aqui, ó Ligar a frenagem Beleza, como é que salva? Start E eu tenho que ligar Na tela Eu boto o velocímetro, é isso? Tempo de volta Velocímetro É isso, rapaz Ai, caramba Cargada Tempo de volta, posição Velocímetro Velocímetro Start Tinha apertado o Y Acho que isso basta Bora lá Lembrando meus amigos aí Se puderem deixar aquele likezão Me seguir O canal ali Porque eu tô na luta pra Pra Me tornar parceiro aí do YouTube, rapaziada Então se puder Me seguir aí Deixar aquele likezão Que é difícil Tem que chegar a mil seguidores Tô com 137 Falta bastante Tem as horas de visualização Que eu tô indo bem Mas os seguidores Que tá mais difícil, rapaziada Eita Já deu conquistinho Eita coisa linda Bem-vindo A nova área A nova área A nova área Já fui reto Já fui reto Um pouquinho na visão Um pouquinho na visão de dentro Um pouquinho na visão de dentro Cara, eu gosto muito de jogar na câmera de dentro Mas eu acho que pra quem assiste não é legal É uma marcha mesmo esse elétrico aqui Tem uns elétricos e até tem dois Acho que o Porsche Nossa, quase deu ruim ali Já gostei da carreta Nossa, isso aí é clássico Olha o som do Scarlet Machinha manual, né? Cara, essa dele sim vai ser legal, hein? Cara, que massa, velho E animado Ih, animal, velho Muito bonito, velho E esse aqui eu acho que eu vou jogar no volante, velho Eu não tô escutando o cara, velho Tá muito alto o som do... Eita! Essa cor foi bonita, hein? Empolguei tanto que até eu esqueci de passar mais Ai, caramba Quase que eu dei na quina ali Nossa, velho Que churro de bola, velho Ficou de noite Muito legal, rapaziada Nossa Deu até um arrepio agora Eu não achei que fosse ser tão legal assim esse rally, velho Sinceramente Tá muito legal O visual, o ambiente tá muito massa, velho Tá muito massa Felicitação semanal Pô, e esse Focus aí é muito clássico Eu acho que tinha no Colin McRae Não, o Colin McRae era um Peugeot, eu acho Um Subaru Nossa, a primeira impressão já foi animal, velho Vamos começar de forma simples e agradável Dá para 10 Não precisa ser uma competição, né? O que mais poderia ser? 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 isso aí. Nossa, esse carro aqui é difícil de controlar, velho. Aí eles recomendam desligar? Então vamos desligar. Ah, será que não vai ter nem para freio? Ah, vamos. Bora, bora. Bem-vindos a Devil's Fest. Uma rota rápida, uma rota rápida que sobe passando por chicanes e desce atravessando pontes estreitas. Espero que esteja pronto. Eu acho que só posso ir com esse carro mesmo. Quatro, três, dois, um, um. Tem que ficar olhando ali verde. Verde vai ter um... É, não deu certo a minha cedinha de lado. Tá valendo. Tá bom, tá valendo. Tá valendo um bom tempo, mas isso não quer dizer que pode desacelerar. Dei uma erradinha. Cara, tá muito massa, velho. O som tá animal. Tem que aparecer ali, nem consegui levar. Errei. Eu ia tentar vir de lado, lá de cima. Nossa, liguei a Ré, sem querer, velho. Liguei a Ré, sem querer, velho. Será que eu ganhei esses quatro segundos ali? Acho que não. Eu vou ter que ser excelente agora o programa. Tchau. Tchau. Nossa, caí bastante Nossa, de novo liguei a ré Aí é difícil Acho que agora eu não chego mais Ai, caramba Nossa, aí eu me perdi Ah, eu me perdi agora Será que é aqui? Vergonha Nossa, eu devo ter caído muito agora Vou fazer de novo, hein Não, não, isso aí é inaceitável Caramba Mas tá muito massa o jogo Tá muito massa Nossa, horrível Será que ele deixa Dar um restart Reiniciar, bora Agora as veras, hein Agora é valendo Agora é as veras, bora Boa Concentrado Boa 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 É Tá ruim ainda Música O salí, cai, velho Música Ah, encostaria não tem problema Melhorou? Melhorou? Música Oi Música Música Nossa, ali cai Se eu cair ali já era Música Música Vamos sacar um matinho Música 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 Fui bom Agora foi melhor Foi melhor Agora tá valendo Agora do jeito que acabar vai ser Caramba, tá animal, velho Tá animal mesmo Vai ser muito legal de jogar no volante Com certeza Vai ser muito bom de jogar no volante Música 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 Vamos dar uma explorada aí Música 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 Deve ter umas corridas só de duna também, deve ser umas paradas assim, tipo... O Rally Paris-Dakar. Ferrou então. Minha dificuldade é curva fechada. Ela ferrou. É, dá pra ser em segunda aqui. Cheguei na primeira. Você tá fazendo um tempo excelente aqui, não desista! Deve ter uma boa noite. Vem ver... Tão churra. Tão churra? Tão churra? Velho, eu estou assim sem palavras Eu estou sem palavras Eu estou sem palavras Eu vou olhar ali para o lado Meu Deus Meu Deus do céu Quase que eu perdi Amara que eu esteja bem Nossa, olha que vacilo Que vacilo Vou tentar olhar para o lado Vou correr atrás Vou correr atrás agora Correr atrás, esse pick já é o último ponto Será que deu? Nossa Que vacilo Observando a natureza Nossa, que vacilo Meu Deus do céu Que vacilo Já ganhei um sorteio Não lembro se eu tenho esse carro aí Tem Galera, meu Deus Tenho nem o que falar Agora eu vou dar uma olhada Vou dar uma olhada no mapa Que eu queria Era para ter aberto Na parte de dunas aqui É bem grande É bem grande Eu vou ir até esse ponto ali Eu vou ir até esse ponto ali O som é assim, Antão, né? O som é assim, Antão, né? É um absurdo Ah, aí já virou Uma calhação Eu acho que vai ser aquelas corridas de caminhonete Eu vou fazer essa última aí rapaziada, estou curioso Tudo que eu gosto É isso aqui, o crash do que eu ganhei isso aqui Vamos lá Ei. O carro as vezes parece que vai reto, eu acho que é por causa da chuva, não é possível. Agora eu devo ter caído. Vamos ver agora se eu consigo melhorar um pouco. Só que aqui todo mundo vai bem, né? Aqui tudo vai bem. Nossa, aí ferrou. Aqui ferrou. Aí caiu. Aqui é para um quarto e olha lá. Quarto ou quinto lugar. Deu uma batida e peguei um tempão. É. Mas o legal também é que esse carro ali, velho, ficou difícil de controlar, velho. É o Ramiro? Da hora, velho. Nossa, eu já vou... Acho que hoje a livezinha vai ser de... Rally Adventures. Acho que isso pode funcionar. Um torneio, três equipes de rally, concorrendo ao título de... Rally Horizon e aos serviços do melhor piloto do festival. Você vai precisar passar por tudo, Estrela. Experimentar um pouco de cada coisa. Vamos ao que interessa. Quem será o primeiro? Ah, eu curto uma estradinha. Hora de descobrir quem é o melhor piloto neste time de Rally Superestrela. O Papá Fernando estará assistindo. Mas antes você precisa ter certeza de que o resto do festival está assistindo. Eu já procurei algumas rotas asfaltadas, rápidas, apertadas e técnicas. Caia na estrada e mostre de quem se erra no EVA-S. Da hora, rapaziada. É isso aí. Nosso testezinho do Rally Adventures. Está a animar o jogo, velho. E assim, me surpreendeu demais. Eu sabia que ia me surpreender, mas superou tudo mesmo. Superou todas as minhas expectativas que já eram grandes aí. O jogo está muito show de bola. Eu gosto bastante de Rally. Estava meio enferrujado com o Rally, mas com certeza eu vou melhorar bastante aí. Eu gosto muito do Dirt Rally. Eu joguei bastante. O 5 eu não joguei. Eu achei muito, sei lá, achei estranho aquele jogo. Mas o 5 eu não joguei, mas o 2 eu joguei, 2.0. Achei muito massa. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado da gameplay aí. Lógico que as últimas corridas ali não foram muito legais. Mas era mais para mostrar como é que está o jogo graficamente e o desempenho dele. Não precisa ser nenhum bug, nenhum crash, nenhuma queda de FPS. Está muito bom mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Fique de olho aí, porque eu vou fazer live. Então me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. É atiSantanaTV. E sigam, ative o sininho que vocês vão ter as notificações. Fechou? Muito obrigado aí para quem colou junto. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.